Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O católico brasileiro não é catequizado. Realmente o católico brasileiro falta demais na catequese, nas boas catequeses. O que não falta é tanto o padre bom ensinando até por YouTube. E essa gente não toma vergonha na cara. Prefere seguir qualquer guru, professorzinho, pastor, pseudo-profeta, qualquer um desses que vem na rede, o católico anta acredita. Até em modernistas que fingem de ser tradicionais, etc. Mas uma missa nova, não rezam pelo Papa e cometem sacrilégio. Sim, se você vai à missa e não reza pelo Papa, não reconhece o Papa, você está cometendo sacrilégio, você está em pecado mortal. Não pode chegar nem perto da Sagrada Comunhão. E recentemente, uma dessas víboras foi excomungada. Isso mesmo, bem feito, foi excomungada. Esse é um suposto padre, qual falava que o Papa Francisco é antipapa, e em vez de corrigir fraternalmente o Papa, preferiu cismar. Montou a seitinha dele, ficava xingando o Papa e partilhando. Pasme, isso é de rir. Fica partilhando fake news, criada até mesmo por protestantes. Isso é de rir. Aí me vem o gado deles, ficar lamentando, chorando. Ai, foi o excomungado da anti-igreja. São tão excomungados como ele. É um cego querendo seguir outros cegos. Isso pode? Não, por isso tomou a excomunhão. Agora eles ficam chorando que, ah, o padre foi excomungado, porque ele estava denunciando o sino da Amazônia. Isso é mentira. Ele vem sendo acompanhado há anos pela Santa Sé. Foi há anos alertado. Não deu ouvido, tomou excomunhão. Excomunhão válida. Isso mesmo, pode chorar. A excomunhão foi válida. Quem fica falando merda na internet, contra a Santa Igreja, contra o Papa, e fica fazendo, digamos que só homilia uma revista veja, tem que ser excomungado mesmo. Bem feito. Você que é leigo, procure se catequizar melhor. Busque mais ler o Catecismo de São Pio X, ler a Suma Teológica, etc., do que perder tempo com esses youtubers, com esses padres sismáticos, etc. Você está imitando os comunistas, sendo tão revolucionário como eles, imitando também Lutero, seguindo essas falsas doutrinas, essas falsas videntes, etc. E estes mesmos que se dizem católicos, só dizem porque não são, acreditam em tudo que a mídia diz. Recentemente, apareceu Leonardo Boff, esquerdista, dizendo que o Papa era da teologia da libertação. Leonardo Boff, que não tem credibilidade alguma, sabe muito bem que o Papa Francisco foi perseguido pela esquerda na Argentina, ainda quando era um cardeal. Lembremos bem de Bento XVI, que no qual Mal, aliás, assumiu pontificado e já era tido como um comunista para a mídia. A mídia vivia falando que ele era adepto ao comunismo, a mídia e também os herés de sedevacantes. E hoje vemos que ele foi um dos maiores apogéticos contra o comunismo. Mas lotou, lotou de sedevacantes, de pessoal da mídia querendo puxar o Papa Bento XVI para a esquerda. Não conseguiram. Vocês estão caindo, fazendo o que a mídia quer. Estão acreditando na Folha, na Globo. Pasme, ainda falam que o Papa Francisco enviou carta apoiando o Lula. Foi nítido que foi uma chamada de atenção contra o Lula. Mas essa galera prefere acreditar nesses gurus e professores de Araque. Pare de acreditar em vermes e excomungados. Tem muitos bons padres, por exemplo, da fraternidade, São Pio X e etc. Para vocês consultarem. Não esses professores, esses excomungados, gurus de Araque no Youtube. Não surgem suas almas com esses hereges, com esses excomungados. Se eles morrerem amanhã, eles vão estar no inferno. Se eles não se arrependerem, vão estar no inferno. Vão fazer companhia a Lutero, Calvino e etc. É esta realidade espiritual. Você querendo, você chorando ou não. Escomungados, vão fazer filhinha no inferno junto com Lutero e Calvino. Pode chorar, pode ir nos comentários aí. Pode chorar. Não ligo. Pode dar dislike no canal. Problema é seu. Não estou aqui para agradar os homens. Não estou aqui para seguir o guru modernista de vocês. No que o Papa erra, nós podemos sim alertar com caridade. Não igual animais raivosos e excomungados, como esses que vemos aí sendo excomungado ontem. Somente a Santa Una Igreja Católica Apostólica Romana salva. Não é indo para esses refúgios, acreditando nesses excomungados cegos, que vocês vão a lugar nenhum. O único lugar que tem é o inferno, somente ele. Para quem apostasa, para quem cisma. Escutem o que o venerável Pio XII diz sobre o sumo pontífice. Escutem todo o nosso magistério. Sigam padres realmente tradicionais. Rezemos pela conversão destes excomungados, destes que se encontram fora de comunhão com a nossa Santa Igreja. Por esses que ofendem o Santo Padre e que acabam indo na missa cometer sacrilégio comungando. Essa gente está com o pé no inferno. Se não se arrepender, vai parar igual Calvino e Lutero, no quinto dos infernos. O pé no inferno. Amém.